Devolva a minha cachaça Essa água não é de graça Eu não paro por aqui, sirva mais Não tente roubar água do Senhor e ir à toa É dente por dente, malandro tem olho e a vaca tem fio Cuidado que é fácil se cortar Devolva a minha cachaça Essa água não é de graça Devolva a minha cachaça Essa água não é de graça Eu não paro por aqui Sirva mais Sirva mais Sirva mais Sirva mais Sirva mais Essa água não é de graça Já beijei mais copos que poucas E a ressarca dói menos que um desamor Já beijei mais copos que poucas E a ressarca dói menos que um desamor É dói menos que um desamor Menos que um desamor Menos que um desamor Desamo desamor Mais um desamor E o amor é lindo É lindo O amor 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 Amor